Bom dia de novo pessoal, agora já estamos aqui, já estou fantasiado de ciclista de novo, quem vê pensa né, agradecer demais, Michael, cara, salvou minha pele ontem, ele ali, cheguei aqui, ele queria me dar um quarto, eu contei a história já para vocês, ele queria dar um quarto para eu dormir, eu falei não, jeito nenhum, dormi lá na garagem, sensacional, noite incrível de sono, Zeus cuidou de mim, muito obrigado viu Michael. Isso aí, de ciclista para ciclista, é isso aí, o José falou que como vai retribuir tudo isso, não, na verdade nós já estamos retribuindo, tudo que ele faz pela gente, ele, a Bibi no canal, são muitas dicas, muita coisa, inspira a gente a sair de casa, vira aqui para fora, aqui fora é mais legal, é isso aí, eu vou fazer 30 e poucos quilômetros para Urubici, é suave, não tem serra, cavalinho não vai subir serra hoje, chegando lá em Urubici a gente tem umas coisas loucas para fazer, vamos ver se vai dar certo, vamos comigo. Outra coisa que eu esqueci de fazer, ontem que deveria ter feito, não fiz, passar uma melequinha aqui na corrente, para dar uma encerada na corrente, eu passei cera na corrente antes de sair, já pedalei quase 300 quilômetros e não passei de novo, ontem à tarde eu senti que ela já estava cantando, estava na hora de passar a serinha outra vez, usar essa serinha aqui eu não vou falar qual é não, pergunta aí no comentário, vamos ver se vocês perguntando no comentário, talvez alguém se interesse em colaborar com o Józ nas próximas viagens. O certo seria ter feito isso ontem e ter deixado a bike descansar ali, depois que se deposita uma gotinha ali, eu passo o dedo aqui embaixo, olha como gira fácil, e aí a serinha entra dentro do elo, que é onde ela precisa entrar, ali onde tem aquele roletinho, limpo o dedo no bretel, eu fiz um media kit e fiz um projeto dessa viagem, mandei para várias empresas, nenhuma delas, nenhuma delas se interessou em ajudar o Józ, na verdade, quem se interessou em ajudar e comprou uma cota ali foi o Eric Bike, aí algumas outras empresas ajudaram com material, a DJI mandou essa câmera que eu estou usando, tenho que fazer um review, mostrar a câmera para vocês, usar e depois devolver, a Cúrtulo manda material para a gente e tal, mas às vezes o que a gente precisa mesmo é de cotas de patrocínio, está quase chegando ali, e dessa vez eu não consegui, nunca tinha conseguido, só a Eric Bike mesmo que comprou uma cota de patrocínio ali da viagem. Eu falo para você, tem uns caras que são ponta firme, velho, não é que é assim também, não é toda empresa que tem hoje, mas tem empresa grande ali que a gente conversou e tal, que poderia, mas não foi, não embarcou nessa não. Que beleza, agora eu vou dar uma girada ali, na hora que eu sair com ela, vou girar todas as catracas, todas as coroas, todas as coroas, e beleza. Se precisar, se eu sentir que precisa, lá em Urubici eu faço de novo e deixo ela descansando. É isso, vamos arrumar as coisas e vamos continuar a viagem. Ah, e deixa eu mostrar para vocês, a Norpac mandou esse porta-garrafo aqui, grande, muito legal, é térmico também, e dessa vez eu não ia precisar de ficar levando muita água sobressalente. Aqui eu trouxe todo o meu material de socorro, ferramentas, câmera reserva, muito bom, muito bom. Mas a água gelada eu estou levando aqui, o Gatorade eu estou levando aqui geladinho, é muito bom também. Estamos agora entre Rio Rufino e Urubici, olha as araucárias, os bosques de araucárias, bonito, né? Olha o céu azul, um dia bonito, abençoado. Parei aqui para filmar por dois motivos, um rio lindo, calmo, clarinho, e outro som, olha, olha não, ouve. Estão ouvindo? É literalmente um festival de música de cigarro. E essa água, que privilégio, né? Que dia lindo, que privilégio poder estar aqui. É duro, é um trabalho duro, mas tem suas gratificações. Gratificações, acho que a maior de todas as gratificações são os comentários de vocês. Os comentários nos vídeos me empurrando para frente, me empurrando sempre para frente, sempre seguindo adiante. Muito obrigado, Josa, isso aí, Josa, força, Josa, vai fundo, Josa, tamo junto, Josa. Isso é sensacional, isso me empurra muito para frente, é cansativo, é doloroso. Deixar tudo, a lemoa lá sozinha. E vir aqui para fora, aqui fora é mais legal, mas é, mesmo assim é difícil deixar tudo lá. Enquanto eu estou aqui, as outras coisas lá estão paradas, né? Mas eu tenho que fazer esse canal continuar, porque vocês me empurram para frente. Muito obrigado, pessoal, esse é o presente que eu deixo para vocês. Bora! Muito bem, querido amigo aventureiro, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o rio Canoas. Bonito, né? Riozão, riozão, olha lá do outro lado, quando ele está mais calmo. Então vamos, vem comigo, vamos pedalar mais. E nada de apoiar o cavalinho nessa ponte para fazer foto, né? Nem pensar. Olha o cavalinho aqui. Situação, vamos lá, upa, upa, cavalinho. Muito bem, querido amigo, vou aproveitar essa paisagem dessa araucária magnífica aqui atrás. Está vendo ela, ó? Mais essa brisa deliciosa, mais aquela pedra lá ao fundo para finalmente comer o meu bolinho. Bom bolinho. Vamos lá, aqui é um lugar famoso em Urubici. É o Morro do Campestre. É aquela formação rochosa lá em cima que fica aqui na fazenda Morro da Cruz. E aí a gente vai ver se a gente consegue ir, né? Está cedo ainda, isso foi bom. É um percurso curto. A gente consegue curtir as coisas que você tem pelo caminho. Deixei minha bicicleta ali. E agora vamos encarar a subida aqui de dois quilômetros a pé de sapatilha para a gente ver lá de cima e mostrar para vocês, né? Aqui tem calçamento, lá em cima não. Olha só, querido amigo aventureiro. Lá embaixo eu gravei para você, falando que ia ter todo aquele subidão para fazer. E agora eu estou aqui no conforto do ar-condicionado, né? Vou apresentar para vocês. Por favor, apresentem-se. E aí? Vocês dois. E aí? Beleza, galera? Zé Marcos, aqui da Serra Sua, é do turismo. Estava aqui no caminho e estava pensando, como é que eu vou chegar lá no container dos caras e falar para os caras que eles vão ter que fazer uma trip com a gente, né? Levar vocês para conhecer uns lugares incríveis aqui em Urubici. E olha só o que aconteceu. Passou aqui e me ofereceu uma carona, não é incrível? Estamos começando bem essa estadia em Urubici. Olha lá, ó. Que eu estou me poupando da caminhada. Que show. Depois eu conto mais para vocês. Agora eu vou falar com o Zé Marcos. Está chegando aí. Ganhei uma carona. E é trash aqui para subir a pé lá de baixo, hein? Ainda bem que eu ganho a carona. Tem uma nuvem pretona lá atrás. Olha lá. Que vista, hein? Que visão louco. Que massa, cara. Naquela outra lá não dá para ir, não. Quer dizer, não dá para ir. Vai falar para o Josa que não dá para ir. Olha o rio Canoas lá embaixo que a gente foi ver. Como ele vem lindão, ó. Que legal. Vou pegar minha garafinha. E agora, galera? Onde vocês acham que eu estou? Com essa vista 360 aqui. Com aquela nuvem preta lá atrás. Dando volta devagarzinho assim. Né? Eu estou em cima da tal da pedra furada. Mas pode subir aqui, tá? Não estou fazendo coisa que não pode, não. Olha lá, cara. Nossa senhora. Cara, se você tiver um pouquinho de vertigem, de altura. Não venha. Aqui em cima, pelo menos. Vai até ali embaixo, só. Os caras subiram lá, ó. Lá, lá. Vamos subir lá também. Olha aqui, ó. Descei meu spot aqui. Para mandar uma mensagem para... Para a Lemoa e para a turma lá. No lugar onde eu estou. A mensagem veio falar que estou bem, estou aqui. Vou colocar até ele mais aqui no meio. Nesse negocinho aqui. Vai que ele cai, né? Depois eu tenho que lembrar de vir aqui buscar. Agora vamos subir lá, no alto. Agora eu estou um pouco mais alto. Depois eu vou mais alto ainda. Olha lá atrás. Depois eu vou lá, ó. Olha a pedra furada onde eu estava, em cima dela, ó. Olha o spot lá em cima, laranjinha. Não posso esquecer ele lá. Já pensou em esquecer ele lá e ter que subir aqui de novo para buscar? Eu chamei ali de pedra furada, mas não, é pedra furada. É o Morro do Campestre, como eu já tinha falado para vocês antes. É que aquela pedra ali também está furada, né? A pedra furada é bem maior. É bem maior a zona. Que lindo, né, cara? É só rolar aqui para baixo. E aí, querido amigo, aventureiro. Já ouviu falar de Urubici? Uma cidadezinha bonitinha aqui da Serra Catarinense, famosa. Por ser aqui o Morro da Igreja, a base do Sindacta no sul. A pedra furada. Não, dá um Google nisso daí tudo aí. Eu vou tentar mostrar tudo isso para vocês. Cavalinho. Cavalinho vai descansar um pouco agora. Só passeio. Chegamos aqui no camping. Camping Nossa Senhora da Graça. Lugar aprazível. Acho que tem uma área de camping lá atrás. E agora eu vou ser recepcionado aqui para a gente ver como é que funciona. Quanto custa. Mas acho que eu vou ficar uns dois dias aqui em Urubici. Quer dizer, hoje, mas amanhã e ir embora depois de amanhã. Descansar um pouco o bumbum. Banho quente, hein? Dessa vez não vai ser nada de banho de mangueira. Olha que beleza. Já vou lavar a roupinha agora. Aí já fica secando. Olha, rapaz. Banho de chuveiro a gás, hein? Que chique. Esse chão, esse... Olha, vamos falar a verdade, né? Eu já fiz umas viagens mais raiz, né? Essa daqui está meio Nutella, não está não? É conforto demais, né? Fala, eu mereço um pouquinho também. Não mereço, pessoal? Muito bem, queridos amigos. Então, está aqui a casinha do Josa, montadinha. Está aqui montando a grama. Melhor, né? Mais gostoso. E agora, já tomei banho. Agora vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Você pensa que a vida de quem faz bike adventure é fácil? Que só porque é camping é moleza? Vou lá mostrar. Ô, vaquinha. Lavando a roupa. Duas camisetas. Dois breteles. Dois pares de meia. Tem que lavar bonitinho para tirar o cheiro, para pedalar cheiroso. E a hora que eu terminar isso daqui, eu vou pegar bike, vou voltar lá para o centro, para comprar coisa para voltar aqui e fazer comida. Jantar e café da manhã, né? Porque eu canto em 100 cafés da manhã, incluso, né? Para ficar mais barato. Aí eu compro uns ovinhos lá, um negócio fácil. Vocês não estão ligados, né? Hoje a gente tem um monte de coincidência que já aconteceu. Coisas do universo, assim, ó, conspirando. O universo é conspirador. Vocês sabem, né? Que o universo é conspirador. E agora, de repente, eu vim aqui assim. Olha quem eu encontro aqui, gente! Vocês conhecem esse pessoal aqui? O Linto e a Rafaela? Isso aqui é uma inspiração, gente. É uma inspiração pura. Não tem outra inspiração maior do que eles? E aí? Tudo bom? Nossa, que legal! E olha só, eu não sabia que ia encontrar com eles aqui, hein? E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vou revelar de uma vez por todas um grande mistério. Porque está todo mundo me perguntando. Eu não falei, porque eu estou fazendo um mistério. Mistério, mistério, que eu ia revelar lá na frente. Da onde o Josa tirou esse roteiro? Está aqui, senhoras e senhores. Do Guia Circuitos do Sul, do Alinto e da Rafaela. Essa história é assim, ó. Fazia um tempão eu estava querendo fazer uma viagem de Indaial aqui para o Sul, para os Câneros, o negócio todo de bicicleta. Aí eu comecei a desenhar o circuito, não sabia bem se aquilo era uma boa estratégia e tal, não sei o quê. Eu vi um outro circuito que tinham feito já e tal. E não deu certo. Não consegui fechar o cara aí. Não consegui fechar o circuito. É, agora é o Titor. Vamos pegar o Titor. Vamos, daqui a pouco a gente continua. Tudo bem? Cortou o puto. É, mas é assim mesmo. Segure que a gente já volta. Não tem confirmado agora. Não tinha visto esse cara aí. Olha lá, o Henry que faz a caquete agora. Boa. Pô, voltamos, voltamos. Não conseguimos ficar longe de vocês. Porque vocês são a minha inspiração. Maior do que eles. É verdade. Mas não deixo eles saberem. Vocês são a minha inspiração. Eu queria passar a palavra para eles então. Está aqui o Líndio, o Rafaela. Os nossos queridos inspiradores. Bom, esse cara é famoso, né? A gente estava em um evento aí no final de semana, ali no Campina Montanha da Família X e todo mundo falando, não, porque o Jó já vai aparecer em Uruvice. Eu falei, caramba, olha só. E aí, bom, como lá veio, o cara estava mesmo passando pela região. E aí fiquei sabendo já agora como que você descobriu que a gente estava aqui. Está vendo? O universo conspirador. Você encontrou o pessoal da Serra Sul lá no Campina Montanha, né? Eu vim, eu já falei para vocês no outro vídeo. Eu vim de... Não sei mais de onde eu vim. De Petrolândia. De Petrolândia. Rio Rufino. Eu vim de Rio Rufino aqui pensando, chegando lá em Uruvice, eu tenho que ir lá no Serra Sul me apresentar para os caras. Vou chegar lá, o cara nem vai saber quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Isso é o mais importante. A gente saber quem são as pessoas, né? Mas não precisa saber quem é a gente. E aí eu falei, eu vou chegar lá falando, eu sei quem você é, mas você não sabe quem eu sou. E aí, o que aconteceu? É mentira, porque ele sabe. Eu não sabia nada. Aí, bom, vocês viram depois daquela história que eu estava subindo lá no modo campestre, né? Depois a gente conta de novo. Porque eu sou meio repetitivo. Ele que falou, porque eu repito umas coisas. Olinho, fala aí agora. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Fala um oi para a galera. Não, então, pessoal. Manda um oi para a galera. Pessoal, de novo estamos aqui. É um prazer. E eu vou curtir esse cara amanhã. Amanhã vamos conversar um monte. Quem sabe como... Ah, amanhã a gente vai fazer trilha junto. Morram de... Agora chegou aquele momento de despertar em você, querido amigo, o tormentoso sentimento da inveja. Amanhã eu vou fazer a trilha da Pedra Furada com eles. Mas é uma inveja saudável, uma inveja que eu sempre falo que desperto de propósito. Para despertar em você, junto com a inveja, a vontade de sair aí da sua Netflix e vir aqui para a nossa Netflix e vir aqui para fora. Porque afinal de contas... Que fora é mais legal! Que fora é mais legal! Muito bom, muito bom! Vocês viram que massa, galera? Fui lá para a cidade para fazer compra. Comprar comida. Comida para hoje, comida para amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma trilha. Tem que levar comida. Ainda encontrei a Olímpia Rafa. Que massa, né? Vamos fazer trilha show. Isso aí. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.